Eita, que piseiro bom! Baroa só pisadinha As baroas chegou Ho, ho, ho A galera agitou Ho, ho, ho Vem comigo dançar Ha, ha, ha Abre a ronda, menina, porque ela vai dançar Ela vai dançar, 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 ela vai dançar Mas ela vai descer, ela vai mexer 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 A galera se agita Quando ela passa agita O povo agita a praça Venha comigo gostoso dançar Abre a ronda, menina, porque ela vai dançar Mas ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai dançar, ela vai dançar Ela vai descer, ela vai mexer Ela vai descer, ela vai mexer Mexe gostosinho, vai! As varoas chegou, a galera agitou, vem comigo dançar, vou abrir a roda menina porque ela vai dançar. Ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai descer, ela vai mexer, ela vai mexer. Ela vai descer, ela vai mexer, ela vai descer, ela vai mexer. E a galera se agita, quando ela passa agita, o povo agita a praça, venha comigo gostoso dançar. A fé roda menina porque ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar. Ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar, ela vai dançar. E ela vai descer, ela vai mexer, ela vai descer, ela vai mexer. Ela vai descer, ela vai mexer, ela vai descer, ela vai mexer. Desce, ordinária! Desce gostosinho, vai! A nova sensação do Brasil Mais um sucesso com as faroas! Faroas da Pisa Gui. Vem comigo assim, ó! Cortaram minha luz, perdi o meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ele fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta A nova sensação do Brasil E um segredo O restaurado dos paredões Perdi o meu emprego A minha geladeira é só ovo e gelo Depois da sacanagem que ele fez comigo Fiquei com o coração e o bolso falido Com o que aconteceu Até bala perdida tá tendo mais rumo que eu Bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Eu bebi minha bicicleta Bebi minha TV Só não bebo meu celular Porque preciso ligar pra você Eu bebi minha bicicleta Eita nóis! Se for pra beber mais uma, nóis bebe também! Se está com as barões, a piésadinha vem A nova sensação do Brasil Um, dois, um, um, um estourado dos paredões Seu telefone, aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Baruas da pisadinha Vou sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de chope em dobro Sei lá se eu vou aguentar Fica sem beber, fica sem ligar Fica sem chorar Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu bebo e fico tonto Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Baroas da Pisadinha É hoje, hein? Vem chegando mais sucesso com as baroas É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, marquinha ok Sombra selha ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do seu ex Brota no balão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selha ok Marquinha tá ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do seu ex Brota no balão pro desespero do seu ex Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma, uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Estourou papai Um estourado dos paredões É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sombra selha ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no balão pro desespero do seu ex 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 Se ele te trombar, vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Cabelo ok, sombra sempre ok Maquiagem ok, a unha tá ok Brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex Baroa da pisadinha Se liga nessa que é sucesso, ouviu? Vem! Quinho, cê, cê O restaurado dos paredões Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um pate de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Roupa pra cara pra dover O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum 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 Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popozão Finaliza quando vai no chão, vai no chão E esse é pra tocar nos paredões Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate, bate Hoje vai rolar um pate de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Roupa pra cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar surra de bumbum Vai tomar surra de bumbum Vai tomar surra de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popozão Finaliza quando vai no chão, vai no chão As ruas da pisadinha A nova sensação do Brasil A nova sensação do Brasil O que vai fizer Mano, tirou o brimbu A nova sensação do Brasil A nova sensação do Brasil A nova sensação do Brasil O Brasil A nova sensação do Brasil A продолжação do Brasil Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti